Quem são as pessoas por trás das máscaras? São pessoas que ignoram o risco de morte para escolher a vida. Eu sempre disse que ninguém morria no meu plantão, mas agora morrem cinco, dez, vinte. Por trás das máscaras existe alguém que se arrisca para tentar proteger quem você ama. Por trás das máscaras existe alguém sob pressão.